Música Eu já comentei aqui nesse Midnight Marketing a situação extremamente difícil que se encontram muitos clubes sociais da cidade de São Paulo Mas de alguma maneira esse problema que ocorreu com os clubes na cidade de São Paulo não ocorreu só em São Paulo, ocorreu no Brasil inteiro Em muitas cidades pequenas, grandes e médias do interior desse país Os clubes estão definhando e o comportamento, a manifestação, a relação das pessoas mais jovens em relação a alguma instituição que caracterizava esse país está mudando por completo Uma delas é o carnaval Outro dia eu estava vendo uma relação das músicas mais tocadas nos bailes de carnaval Dos poucos bailes de carnaval no formato convencional e antigo que existiam Segundo o ECAD, que é o Instituto que faz a arrecadação de direitos autorais E eu quase caí de costa ao descobrir que as músicas que se cantam nos poucos bailes de carnavais de clubes que ainda existem Algumas músicas têm mais de 100 anos de idade Eu vou só repassar para vocês o ranking das músicas mais tocadas nos carnavais remanescentes dos clubes Dos poucos clubes que restaram no Brasil Segundo o ECAD, a música que ainda mais toca nos carnavais deste Brasil Nas cidades onde tem carnaval em clubes É uma marcha do Roberto Queira e do Roberto Faisal de 1963 Ou seja, já completando 50 anos Que é a cabeleira do Zezé Segundo lugar, é uma música mais antiga ainda Do Glauco Ferreira, do Homero Ferreira e do Ivan Ferreira de 1959 Me dá um dinheiro aí O terceiro lugar pertence a uma mais antiga ainda E de autoria de Jararaque e Vicente Paiva Uma música de 1936 Mamãe eu quero Na quarta posição e supostamente uma composição do século retrasado 1899 De autoria de Joana Batista Ramos e Matias da Rocha Que é um frevo, que é o Vassourinhas O quinto lugar é de uma composição mais recente De 1931 De autoria de João Valencia e Raul do Rego Valencia O Teu Cabelo Não Neca No sexto, Cidade Maravilhosa De 1934, de André Filho No sétimo, uma música mais recente De 1999, Sorte Grande De Lourenço Na oitava posição, Volta Lá Pra Trás Pra 1938, Benedito Lacerde Humberto Carlos Porto A Jardineira Na nona, uma música de 1964 Mulata E a música mais recente Que é uma música que é cantada pela Ivete Sangalo De 2001 Em décimo lugar, chamado Festa Ou seja Eu não sei se eventualmente, em algum momento A gente vai conseguir recuperar A tradição E o hábito dos famosos bailes de carnaval Dos clubes sociais Das grandes cidades Mas principalmente Das cidades do interior do Brasil Mas se em algum momento acontecer isso A gente precisa rapidamente estudar Alguma maneira De estimular os novos compositores A pensarem no carnaval Como uma oportunidade de negócios Para novas composições Se não daqui a 100, 200, 300 anos As pessoas vão continuar cantando Se existirem os bailes do carnaval Mamãe eu quero Mamãe eu quero